A PP Sindicato confirma para o dia 2, a partir do dia 2 de dezembro, greve em todo o estado do Paraná. É por isso que eu vou conversar com o Ironei, que é o presidente da PP Sindicato, para a nossa região. Ironei, está confirmado a partir do dia 2 de dezembro, greve em todo o estado? É isso mesmo, Félix e telespectadores da TV Carajás. Infelizmente, nós, profissionais da educação no estado do Paraná, precisamos entrar em greve para tentar fazer com que o governo respeite mais o funcionalismo público do estado. A partir do dia 2 de dezembro, então, greve geral da educação no estado do Paraná, por conta de um projeto de lei que o governo enviou e está tramitando na Assembleia Legislativa. E esse projeto, ele vai destruir a carreira e acaba com a aposentadoria do funcionalismo público em geral. O que esse projeto fala que vocês, professores, o funcionalismo das escolas todas do estado não estão gostando? O projeto do governador Ratinho Júnior, para o funcionalismo público do Paraná, sobre a reforma do Paraná Previdência e das aposentadorias. E ele consegue ser pior do que o projeto nacional do Bolsonaro. É pior. Porque esse projeto, ele vem para aumentar a alíquota do desconto do Paraná Previdência, que hoje quem está na ativa paga 11%, e ele passará a pagar 14%, podendo chegar até 22% de desconto. Pior ainda, aquelas pessoas que já estão aposentadas e que hoje têm um desconto de 11% nos seus salários, no que passa do valor de R$ 5.800, esse desconto passa a ser menor. Para aqueles que já ganham acima de dois pisos mínimos nacional, já vai ter desconto de 14% em cima desse valor. Então, é uma redução de salário, na verdade. E ainda, junto ao corpo do projeto, ele traz todo um emaranhado de leis e de palavras, que na verdade isso significa o fim, a destruição do ensino médio. Porque junto desse projeto, vem também as orientações do fechamento de turmas e turnos nas escolas. E os alunos da classe trabalhadora, que tem que trabalhar durante o dia e estudar na noite, como que fica? Então, o governo do Paraná, infelizmente, está destruindo o ensino médio, destruindo a carreira e a aposentadoria dos profissionais da educação. Agora, ironia, as aulas eram para terminar antes do Natal. Com essa entrada de greve nesse dia 2, isso quer dizer que as aulas não param esse ano 2019? É, infelizmente, Félix, nós vamos parar as nossas atividades e nós queremos que pare geral e que não termine o ano letivo. Então, a nossa greve é por tempo indeterminado, ela inicia na segunda-feira, dia 2, mas na segunda-feira à noite mesmo nós já temos aí 5 ônibus locados, talvez precisamos até mais. Nós vamos lotar as ruas de Curitiba, o estado do Paraná inteiro vai estar em Curitiba. Nós vamos para o manifesto, vamos para o protesto, vamos para a frente da estabilidade ativa e a gente vai tentar, de uma forma ou de outra, reverter esse processo. Nós já temos 5 deputados que entraram também com medida de segurança contra esse projeto, até porque ele consegue ser pior do que o projeto nacional. Esse projeto, nem perdão, esse projeto de autoria do governo do estado. Se o governo do estado voltar atrás, a greve pode deixar de acontecer? Se avançar na negociação, na segunda-feira nós saímos à noite daqui de Campo Morão e vamos para Curitiba. Na terça-feira nós temos o dia D em Curitiba, que é um dia de protesto, vamos para as ruas, vamos conversar com os deputados. A nossa comissão da direção estadual quer uma reunião com o governo. O governo, o ratinho, mente para a população do estado, ele não recebe mais a direção do sindicato, ao contrário do que ele prometeu na sua campanha, que ele seria um homem do diálogo, receberia e ia conversar. Ele mentiu, traiu a população do estado do Paraná e hoje ele não recebe a comissão do sindicato. Então ele precisa ouvir. Ele está mandando um projeto sem nenhuma discussão com o funcionalismo público. Não é só os professores, o pessoal da saúde também, de outras áreas, também serão afetados. Então nós, infelizmente, temos que parar as atividades para que esse governo, pelo menos, nos ouça e retire esse projeto de lá.